Olá, meus amigas e amigas do YouTube. Estamos começando mais uma semana de trabalho. Nessa semana nós temos o início das quartas de final da Liga dos Campeões. Tem grandes jogos. É o Madrid City, Arsenal e Bayern. Tem vários grandes jogos. Também tem as fases decisivas da Conference e da Europa League, né? Que os confrontos vão ficando cada vez mais legais. Principalmente na Conference, né? Que é uma competição, às vezes, que o pessoal tira um pouco o olho. Mas nessa fase final, as equipes que afunilam, que chegam no final, são muito boas. Temos também, nessa semana, segunda rodada da Libertadores, da Sul-Americana. Enfim, é uma semana muito bacana. Porém, nessa segunda-feira, temos uma grade um pouco mais branda. O meu foco aqui vai ser falar um pouco sobre a Inter e o Dinesi. A Inter de Milão foi eliminada da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid. E, sinceramente, achei uma pena, porque era uma equipe que, na minha opinião, poderia chegar até a final de novo, como foi na temporada passada. A Inter foi vice-campeã para o City. Enfrenta o Dinesi. A única coisa que a Inter ainda tem para disputar, né? Foi campeã da Supercopa da Itália. Disputa agora, protocolarmente, o final do Campeonato Italiano. Na Copa Itália já foi eliminado. Se eu não me engano, foi eliminado pelo Bolonha, né? E, protocolarmente, vai fazendo esse final de campeonato. Dificilmente alguma equipe vai conseguir encostar na Inter. Além disso, a gente vai falar sobre duas semifinais da Supercopa da Arábia Saudita. O Itihad pega o Al-Eda. Eu acho que é assim que se pronuncia. E o Hilal, né? O Al-Hilal pega o Al-Nasser. A grande chance aí do Al-Nasser de conquistar alguma Copa, porque o Campeonato da Arábia Saudita, por si só, muito difícil, para não dizer impossível. Meu nome é Théo Borges. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 8 de abril. Começamos o nosso planejamento em Udinese e Inter de Milão, às 15h45, na Série A. 1h40, a cotação da Inter. Não poderia ser diferente, né? Não dá para esperar uma cotação mais alta de uma equipe líder isolada do campeonato, que vem de várias vitórias fora de casa, contra uma equipe que ainda está perigando contra o rebaixamento. Então, temos que entender que o mercado já vem bastante enviesado. Da última vez que a Inter foi visitar a Udinese, a Udinese venceu a Inter por 3x1. E das duas últimas vezes que a Inter esteve lá, a Inter sofreu gol. Nessa derrota, sofreu 3. E no último jogo que venceu por 2x1, sofreu 1 gol. Quando a Udinese enfrentou a Inter na casa da Inter, aí já não foi tão fácil assim. A Inter venceu os últimos três confrontos, quando jogou como mandante. A Inter vem fora de casa de uma derrota para o Atlético de Madrid, que a eliminou da Liga dos Campeões. Uma vitória contra o Bolonha, que foi muito importante, né? Porque o Bolonha é uma equipe forte essa temporada, então mostra ainda mais força para os seus adversários. Golhou o Leite e golhou a Roma. Num jogo onde esteve na frente do placar, a Roma deu a volta. Depois a Inter revirou o placar. A Udinese, dentro de casa nos últimos jogos, perdeu para o Torino e para o Milan. Esse jogo contra o Milan foi bem pirotécnico, né? Chegou a estar vencendo por 2x1 e tomou a virada. E não conseguiu vencer a Salernitana, última colocada do campeonato, o Cagliari e o Monze, marcando dois gols e sofrendo dois também nesses três confrontos. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber aqui em cima, pelas cores e como vêm as equipes, que a Udinese vem de seis jogos sem conseguir vencer dentro de casa. Uma vitória nos últimos oito jogos. Além de toda dificuldade, não consegue fazer jus, fazer força como mando de campo. A Inter de Milão faz tempo que não perde fora de casa, vem especificamente de cinco vitórias, mas nos últimos oito jogos um empate apenas, ou seja, um aproveitamento absurdo. 86% de vitória fora de casa, 93% das vezes saiu na frente do placar. A Inter tem uma característica muito forte de abrir o placar. Se eu não me engano, nas últimas seis vezes que enfrentou a Udinese, mesmo quando perdeu, saiu na frente do placar. E se eu não estou enganado, nos últimos dez jogos consecutivos da Inter, ela abriu o placar. É um time que toma iniciativa. A gente não pode tirar isso da Inter e também não dá para deixar de comentar. Não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou 64% dos jogos fora de casa sem sofrer um gol. A Udinese saiu na frente em 40% dos jogos em casa, tem um aproveitamento horroroso dentro de casa. Falhou em marcar em 33% e em apenas 20% dos jogos ficou sem sofrer. É uma equipe que sofre mais gols em casa do que marca. É muito difícil confiar numa equipe como essa, né? Já a Inter de Milão marca uma quantidade absurda de gols, quase 2,5 gols marcados por jogo e sofre menos de 0,5 gols por partida. A Inter precisa dar praticamente metade das finalizações no alvo em relação à Udinese para marcar um gol. Enquanto a Udinese passa de cinco finalizações para fazer um gol, a Inter fica ali em torno de 2,5, né? Então já dá para entender também que mesmo a Inter de Milão talvez jogando um pouco mais recuada, como é o estilo, né? Não vou dizer assim 100% recuada, mas a Inter de Milão não é aquele tipo de favorito que vai te encurralar dentro do seu campo ofensivo ou te encurralar dentro da sua pequena área ali. Não é o estilo da Inter. Não gosta de jogar dessa maneira. A Inter gosta de chamar o adversário um pouco para cima. Já comentei isso aqui para vocês. Para você que não trabalha a Inter com frequência, você olha para essa cotação aqui de 1,40, você começa a querer comparar esse time da Inter com outras equipes de 1,40. Ah, eu vou comparar com o Liverpool, do Klopp, com o City, do Guardiola, com o bairro de Munique, do Tucho. É diferente. Cada equipe tem seu estilo, né? Mas a Inter não é aquele tipo de equipe que vai ficar rodeando a sua área o tempo todo. Toca daqui, toca dali. Aí tenta uma jogada individual. Não. A Inter de Milão vai te chamar para cima para que você saia um pouco da sua área, para que você levante um pouco, avance um pouco a sua última linha de defesa, para que ela possa jogar com jogadas em velocidade. Você vai ver muita participação, se é que vai estar disponível, do Di Marco, que é um jogador extremamente influente nessa equipe na hora de penetrar nessa última linha, de receber lançamento, de fazer cruzamento. E geralmente os cruzamentos da Inter não são direcionados ali já para dentro da área. Geralmente esse cruzamento é para a entrada da área, quando entra o Lautaro e o Tuchan. O Danfros também faz praticamente o mesmo papel, mas a Inter tem atacado um pouco mais pelo lado esquerdo. O Tuchan, quando está numa situação onde o goleiro precisa quebrar, o Tuchan acaba sendo o alvo ali para uma bola longa para fazer o pivô para entregar para o Lautaro. Então é uma equipe que não vai ficar te dando esse conforto daquele back favorito padrão. Pô, estou aqui a favor da Inter de braço cruzado porque eu não estou sendo atacado. Dificilmente. Mas aí é questão de saber trabalhar a equipe. E eu te aconselho a fazer um, dois, três jogos da Inter para você começar a entender o contexto e sempre que possível, não sei se você tem esse costume, um bloquinho de notas e uma caneta muito simples. Você vai anotando como que joga a equipe, a característica, para que você não queira replicar uma forma de jogo de uma equipe que você já conhece em outra. Porque senão fica uma coisa muito rasa. Tipo, ah, o padrão da Inter não é tão forte como eu gostaria. Na verdade, a superioridade da Inter às vezes já está ali. É que você está querendo ver um padrão que é de outra equipe. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. As equipes mudam, obviamente as ideias dos treinadores são diferentes. Vamos continuar aqui. Foi só um adendo, tá bom? Primeiro tempo da Inter é superior, com mais gols marcados, menos gols, três vezes menos gols sofridos do que a Udinese. Mais vitórias, menos derrotas. Porém, vamos elogiar aqui a força ofensiva da Udi. Nove gols marcados no primeiro tempo. No segundo tempo, a Udinese continua marcando relativamente bons gols aqui. Uma quantidade interessante. Porém, é um time que não consegue ter mais vitórias que a Inter. continua tendo muito mais derrotas, bastante gol sofrido. E a Inter de Milão quase dobra o número de gols marcados e reduz pela metade o número de gols sofridos. Então, é uma Inter no segundo tempo ainda mais letal. A Inter não é uma equipe que marca tanto assim de cabeça porque não fica chuveirando na área. Como eu falei para vocês, os cruzamentos da Inter são muito mais lançamentos por trás da última linha do que propriamente aquele cruzamento, aquele chuveirinho para a área. Mas se precisar, a Inter dá conta do recado. E o time da Udinese tem sofrido nesse fundamento. Outro fundamento que a Inter é muito boa e que a Udinese sofre são finalizações de fora da área. E aí, a Udinese pode acabar se complicando por aqui. Apesar do histórico recente de 2x1, de 3x1, não são duas equipes com características tão over assim. 50% dos jogos da Inter fora foram over 2,5 e 47% dos jogos da Udinese em casa. A maioria dos gols marcados pela Udinese fica no miolo ali do primeiro tempo e no comecinho do segundo, né? Com o maior destaque para o início do segundo tempo. E é uma equipe que sofre com mais frequência nos finais de tempos. Tanto no final do primeiro quanto no segundo tempo. O time da Inter de Milão é um pouquinho parecido, né? Marca com mais frequência no final do primeiro tempo, no início do segundo e no final do jogo. Foi assim no último jogo que fez agora, que venceu, se eu não me engano, foi contra o Empoli. Fez um gol no começo e depois um gol no finalzinho. E sofre com mais frequência. Como é uma equipe que sofre poucos gols, não dá nem para cravar onde a Inter mais sofre, né? Vamos esperar um pouquinho mais para frente. Quem sabe a Inter toma mais gol para poder esclarecer essa informação para a gente. Não tem fora de casa uma característica de ter tantos escanteios a mais. Eu vou te contar por quê. A Inter de Milão geralmente abre o placar. Então quando você abre o placar, você não fica rodeando a área do adversário. Além disso, você soma ao estilo da Inter, que não é o estilo que fica lá o tempo todo tocando bola na entrada da área do adversário. Então é uma equipe que chama mais o adversário para cima para poder contra-atacar. Então eu acho que escanteios a favor da Inter é só se a Inter sair atrás do placar. A Inter não tem muita média de cartão recebido. Já o time da Udinese ultrapassa três cartões por jogo. E aí se a Inter estiver na frente do placar e puder utilizar o contra-ataque, a Udinese vai se complicar em relação a cartões, provavelmente. Dos principais jogadores da Udinese, Lorenzo Luca com sete gols e três assistências. Florian Tuvan com cinco gols e três assistências. O número de assistências é igual. Aqui o Sandy Lovrit também com três assistências. E o Roberto Pereira com três gols e duas assistências. Não tem assim um super goleador, né? Vamos dar uma olhada se tem alguém lesionado aqui. Lorenzo Luca, cartão vermelho. Ele é o artilheiro da equipe. Somente isso, né? Então uma baixa aqui importante para a equipe da Udinese. Lorenzo Luca não enfrenta a equipe da Inter. O maior artilheiro da equipe atacante titularíssimo não participa desse jogo contra a Inter de Milão. a não ser que essa informação esteja errada, mas eu acredito que não. Essa informação deve estar certa. Além disso, o Ebossi e o Delofeu estão fora. O Delofeu eu não lembro se vem sendo titular. Talvez essa lesão do Delofeu já seja de um tempinho para cá. Provavelmente. Faz tempo que eu não vejo o Delofeu em campo. Deve ser isso. E o Enzo Ebossi não deve estar por aqui também. Provavelmente não é titular. Deve estar lesionado há algum tempo. Então a principal informação da Udinese é a ausência muito provável do Lorenzo Luca a não ser que a informação de cartão da Udinese seja errada. Acredito não. Atacante, principal jogador, principal goleador da equipe. Aqui a gente já tem um jogo com uma tendência maior ainda para a Inter e com um problema para pensar em gols. A não ser que a Udinese tenha um belo suplente. Do lado da Inter de Milão o principal jogador é o Lautaro Martínez com 23 gols e 2 assistências. O Thuram com 10 gols e 7 assistências. E o Rakan Salanoglu com 9 gols e 3 assistências. O Di Marco na minha opinião é o motor desse time. Sempre gosto de falar isso. Vamos dar uma olhada aqui. O Arnaltovich é dúvida. O De Vrij está lesionado e o Quadraz já está lesionado há muito tempo. Então aqui o De Vrij é um titular mas não é tão participativo assim na parte ofensiva. E o Arnaltovich que fez 2 gols e deu 3 assistências é coadjuvante nesse time. Vamos ser sinceros. Então quem sofre mais com lesões e com desfalques é a equipe da Udinese. Se você é um trader por aqui aí vai de você saber trabalhar o estilo da Inter. Não procure na Inter o estilo do City para trabalhar nesse back favorito. Provavelmente você vai encontrar uma Inter mais recuada chamando a Udinese para cima para jogar atrás nas costas da sua última linha. Isso quer dizer que o mercado vai se assustar? Não. O mercado provavelmente vai entender a superioridade da Inter. O que você tem que procurar no mercado nessa leitura de preço é uma estabilidade. Principalmente utilizando esse conceito de peso do dinheiro. Aproveita que é segunda-feira um dia mais fraco para você estudar o meu curso completo sobre trade para você aprender mais. Não ficar Ah, Théo, mas essa palavra que você usou eu não entendi. Aí toda semana Pô, Théo, essa palavra de novo eu não entendi. Pô, clica aqui embaixo e faz o curso. Não tem erro. Você não precisa fazer nem registro. É só você ter vontade de aprender. Coisa que muita gente que está batendo cabeça aí já faz anos não tem. Então eu te aconselho. Se diferencia um pouquinho. Aprende. Você vai conseguir entender muito mais sobre o movimento dos mercados aqui no trade e vai servir também no conceito de apostas em geral. Pode ter certeza disso. Agora, se você encontra uma Inter tendo dificuldade de neutralizar a Udinese para poder utilizar dos contra-ataques aí eu ficaria de fora desse back favorito. Se você é um panter por aqui a Udinese não vai contar com o seu maior artilheiro com 7 gols e 3 assistências. Então a Udinese já vai ter um grande trabalho. Além disso está enfrentando a melhor equipe do campeonato. E a Inter ainda tem a questão de iniciativa de abrir o placar quase sempre. Então vai ser bem complexo para a Udinese. Porém, da última vez que a Udinese foi até aí ela não venceu. Então se der para pegar uma cotação mais alta da Inter seria mais interessante. E outra coisa que eu vou deixar de dica aqui. Verifica o comportamento da equipe da Inter. Se não está rolando ali não vou nem dizer um salto alto mas tipo assim um pouco de preguiça para resolver o jogo quando quiser. porque está chegando no final do campeonato a Inter já teve uma queda da Champions e aí rola obviamente vai rolar um desânimo nos jogadores. Os jogadores já sabem praticamente que vão levantar o título. Eles têm um jogo a menos do que o Milan. Muito provavelmente serão campeões italianos não vão disputar mais nada esse ano. Então o foco dos jogadores é não se machucar para a Euro. A Euro está chegando em junho se eu não me engano ou julho e acho que o grande foco desses principais jogadores e essas estrelas é não se machucarem. Então toma um pouco de cuidado verifica qual é a intensidade que a Inter está colocando no jogo para você não pegar uma cotação da Inter muito baixa e a Inter não está vamos dizer assim presenteando você com uma grande atuação. Espera uma confirmação ao vivo. Em relação ao mercado de gols eu vou ficar te devendo. Eu acho que eu não não iria a favor de gols por aqui. A não ser que ao vivo eu encontre uma Inter de Milão na frente e uma Udinese completamente perdida na situação tática. Porque uma Udinese que disputa contra o rebaixamento tirar um ponto da Inter já é excelente. A maioria das equipes vão perder pontos para a Inter vão dar três pontos para a Inter e se a Udinese conseguir segurar um empatezinho aqui com o seu maior artilheiro desfalcando a equipe vai ser interessante. Então eu não olharei para o mercado de gols a não ser que a Inter estivesse com a zero ou dois a zero no placar. De resto sinceramente eu acho que pode ser um jogo um pouco mais truncado. Mas aí é só percepção. Às vezes no live a gente tem uma ideia diferente. É uma provável vitória da Inter por aqui mas de preferência se for para trabalhar deixando correr até o final que seja com preço um pouco mais alto. Às 16h30 nós temos a disputa da semifinal da Supercopa da Arábia Saudita entre Al-Reilau e Al-Nasir. Além disso não vou dizer em simultâneo mas também no mesmo dia tem Al-Tirad e Al-Oeda que eu acho que assim se pronuncia. Jogo único. A cotação do Al-Reilau é 2,05 alguma coisa assim se eu não estou enganado e a cotação do Al-Tirad contra o Al-Oeda é 1,50. Eu sinceramente vou deixar esse jogo do Al-Tirad de lado porque eu não confio. é o atual campeão da Supercopa é o atual campeão do Campeonato da Arábia Saudita mas essa temporada o Galhardo depois que assumiu a equipe já estava numa draga danada em relação a se entender mas depois que o Galhardo assumiu as coisas foram de mal a pior. Então sinceramente eu não confio nessa equipe do Tirad e também não te aconselho trabalhar por aqui. Eu olharia para esse jogo aqui entre Al-Reilau e a equipe do Al-Nasir porque é uma rivalidade muito grande depois que essas equipes começaram a injetar ainda mais dinheiro. O Cristiano Ronaldo foi para o Al-Nasir o Al-Reilau tentou contratar o Messi mas acabou contratando o Neymar o Neymar lesionou mas ainda assim o Al-Reilau começou a dar uma liga danada com o Jorge Jesus o Al-Reilau está não sei quantos jogos sem perder uma partida ou vindo de vitórias seguidas eu vou até fazer esse para casa aqui com vocês e pegar essas informações porque pode não parecer relevante mas depois que você bate um recorde mundial de partidas de vitórias seguidas é absurdo são 35 vitórias seguidas não são jogos sem perder são vitórias 35 vitórias seguidas da equipe do Al-Reilau o Al-Nasir vem de vitórias também vem vem de 4 vitórias seguidas deu 1x0 5x1 8x0 e 1x0 mas não dá nem para contabilizar aqui o Al-Reilau sinceramente é uma coisa que a gente nunca viu porque eles estão quebrando o recorde atrás de recorde ainda pode o Al-Nasir quebrar essa sequência do Al-Reilau? pode e aí seria realmente vamos dizer assim muito bom para o Al-Nasir não vou dizer que seria um título mas seria uma boa forma de você atrapalhar o seu adversário afinal de contas eles também disputam o título da Arábia Saudita do campeonato Arábia Saudita e o Al-Nasir não vai pegar o Al-Reilau não vai porque a distância está muito grande das últimas vezes que eles se enfrentaram a equipe do Al-Nasir sofreu gol nas últimas 7 o Al-Reilau foi o primeiro a marcar em 6 das últimas 6 partidas e tivemos bastante cartão então como é um clássico você que trabalha cartões possível até expulsão pode ser interessante como a gente tem o Al-Reilau como favorito não está aparecendo aí mas a cotação do Al-Reilau vai ser por volta de 2,05 eu ainda não consigo confiar nessa defesa do Al-Nasir sinceramente inclusive foi por conta dessa defesa que o Al-Nasir foi eliminado por exemplo na Liga dos Campeões que ele estava disputando então sinceramente eu ainda acho o Al-Reilau muito favorito e o Al-Reilau tem uma situação de conseguir recuperar situações adversas muito grande várias vitórias que ele teve recente ainda já dentro dessa sequência de recorde ele teve que virar o jogo porque quando você está vencendo o tempo todo bate ali um não vou dizer um desânimo mas bate um comodismo e o Al-Reilau sempre demonstrando muita agressividade que é a característica dos times do Jorge Jesus então sinceramente eu vejo o Al-Nasir tentando vencer e se expondo e o Al-Reilau mesmo que atrás do placar tentando buscar recuperação eu gosto de pensar num cenário de 2,5 por aqui a gente não tem cotação aberta ainda mas qual que é o problema como é um jogo único de copa esse 2,5 só vai ficar interessante quando o jogo estiver desempatado eu lembro que o Al-Nasir foi eliminado contra a equipe do Al-Ain foi esse jogo aqui esse aqui aqui 4x3 o Al-Nasir precisava reverter um placar que não era tão ruim de 1x0 só que o Al-Nasir foi pra cima com tudo e acabou se expondo e aí o Al-Ain utilizava dos contra-ataques pra poder punir o Al-Nasir que eu acho que é mais ou menos o que deve acontecer se o Al-Rilau sair na frente então eu gostaria muito de pensar nesse over 2,5 com o Al-Rilau na frente do placar com 1x0 já é o suficiente porque o Al-Nasir como é um time de muito investimento a torcida só quer vitória só quer resultado essa coisa de ah jogou bem mas perdeu meus amigos ali eles trabalham com dinheiro né e obviamente o futebol pra eles é um entretenimento a maioria deles então provavelmente o Al-Rilau na frente o Al-Nasir vai querer se expor e aí o Al-Rilau vai saber utilizar do contra-ataque eu utilizaria essa opção de 2,5 com o Al-Rilau na frente e não duvido também de um ambas marco porque obviamente mesmo tendo uma defesa frágil o Al-Nasir tem um ataque poderoso né o Cristiano Ronaldo tá sempre fazendo a festa por ali fazendo gol head trick além do Thalisco se tiver disponível pra jogo então acho que é um jogo de entretenimento pra gols não gosto de trabalhar na Liga Saudita na Supercopa match odds por quê? porque são equipes que investem muito na parte ofensiva e nem sempre na parte defensiva então eu olharia com mais carinho pra esse mercado de gols por exemplo os últimos 5 dos 6 jogos do Al-Rilau foram over 2,5 então mesmo sendo uma equipe que vem ganhando pra caramba também é uma equipe que vem sofrendo gol vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos 4x1 3x0 4x3 2x1 3x1 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 então é uma equipe que sofre vence mas sofre então eu gosto de pensar nesse cenário do lado do Al-Tihad pra mim é sempre uma equipe que pode se complicar independente se seja o atual campeão tanto dessa competição quanto da outra porque falta conexão falta conexão muito investimento Benzema talvez o principal astro dessa equipe mas o principal astro não casa com o treinador que veio de fora que vinha fazendo um excelente trabalho no Everplate chegou aqui ficou um tempo tirou um ano sabático chegou ali não treinou tão bem ou não integrou tão bem a equipe talvez o pessoal não tenha entendido a ideia tá de mal a pior então eu sinceramente com essa cotação de 1,50 não confiaria se você consegue encontrar um Al-Tihad com uma cotação a 2 pressionando o Al-Eda no segundo tempo quem sabe mas eu não arriscaria aqui trabalhar esse Al-Tihad nessa Supercopa tá olharia mais pro jogo do Al-Helaw com o Al-Nasser que pode ser nessa segunda-feira mais de grade mais fraca um bom entretenimento né pelo menos rivalidade não falta e pra quem trabalha mercado de cartões pode ser interessante nas opções de jogos extras nós temos aqui uma situação quase que inédita né o Al-Ala enfrenta o Amp que é o segundo colocado e o Al-Ala está na 11ª colocação aí você me pergunta o que é que aconteceu com o Al-Ala um time tão forte maior campeão do Egito e ganha todo ano bom o que aconteceu foi que o Al-Ala tem oito jogos a menos do que a equipe do Amp né e do que a maioria das equipes por aqui porque o Al-Ala está sempre disputando ali a Liga dos Campeões africana e isso obviamente faz com que o Al-Ala tenha menos calendário né e eu vejo assim a federação ali do Egito favorece bastante o Al-Ala não sei se é com todas as equipes provavelmente sim né se outras equipes chegarem onde o Al-Ala chega mas é muito favorável você às vezes joga uma vez só na semana e só foca na Liga dos Campeões e aí fica deixando data pra trás no Campeonato do Egito claro depois focado de novo no Campeonato do Egito o Al-Ala vem e janta todo mundo então é por isso que essa cotação tá em 40 vira e mexe eu aconselho vocês tomarem cuidado porque vira e mexe os jogos do Al-Ala são adiados assim sai uma decisão foi adiado o jogo do Al-Ala e aí ninguém sabe quando vai jogar por quê? por conta dessa participação do Al-Ala nesse jogo então é um favorito sinceramente dá pra ficar de olho se esse jogo acontecer mesmo sendo o 11º contra o 2º colocado além disso na Dinamarca temos o Brondby contra o Silk Board já estamos na Championship Round né o Brondby é o líder do campeonato 2 pontos à frente do Midtland 5 pontos do Copenhagen então dá pra ficar de olho aqui nesse jogo em Israel Maccabre Tel Aviv e Maccabre Haifa é um clássico né também já estamos no Championship Round por aqui mas é muito difícil o time do Haifa pegar o Tel Aviv provavelmente o Tel Aviv será o campeão nesse ano em Israel na Copa da Liga Argentina tem o Riestra contra o Huracan tem o Platense contra o Tigre e tem o Godacruz contra o Sarmiento e na Primeira Liga de Portugal o Casapia enfrenta o Estoril jogo bem parelho por aqui de duas equipes de meio pra baixo da tabela muito obrigado pela sua companhia eu vejo você nessa terça-feira de Liga dos Campeões pra falar sobre Real Madrid City e também pra falar sobre Arsenal e Bayern o Arsenal que nesse momento é líder da Premier League momentaneamente por conta do vacilo do Liverpool e o Bayern que perdeu de virada pro Heidenheim graças a má defesa e também ao goleiro chamagô o Uresh que se tiver que jogar contra o Arsenal a situação do Arsenal melhora muito nosso goleiro mão de couve até amanhã Música Legenda Adriana Zanotto